Olha, numa quinta-feira, dia de trabalho e rotina, muita gente deixou os compromissos do dia. Pra se despedir de um dos maiores comunicadores do Brasil, Gugu Liberato. O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou hoje cedo em São Paulo. O cortejo foi acompanhado por gente que, durante anos, acompanhou de perto as histórias que Gugu contou na televisão. Histórias de brasileiros que queriam voltar para a terra natal, um auditório que vibrava e se divertia num domingo legal. Quando você vê amigos de todas as emissoras rendendo homenagens a uma pessoa pública, você pode afirmar. Esse sim fez um trabalho que precisa ser eternizado. Nós, que por muito tempo dividimos a tela do mesmo canal, deixamos aqui o nosso abraço, o nosso olhar de respeito e carinho a Gugu Liberato. Televisão é fonte de informação e magia. Então, deixamos aqui a imagem que amamos. A imagem do homem de bem, que levou alegria aos telespectadores e cultivou amizades de gente anônima, de gente famosa. Hoje, todos se despedem da mesma forma, com saudade de Augusto Liberato, o Gugu. É isso, gente. Fica a saudade, também as belas lembranças dos Domingos de Alegria. E foi a cara aí do povo brasileiro, né, Bruno? Você é novinha, mas eu acompanhei muito o Gugu. Verdade, muito querido por todos.